Canal Cultura Nostálgica apresenta Ela gravou uma das músicas mais famosas da história Grande beleza e uma voz única Hoje vamos falar sobre a cantora Bonnie Taylor Bem vindos a mais um vídeo no nosso canal Ela gravou uma das canções mais famosas de todos os tempos E sua voz áspera e forte foi chamada por especialistas de inimitável Uma de suas maiores fãs queria tirar o seu marido dela E ela é a única artista a se apresentar durante um verdadeiro eclipse total do sol Você sabia que ela também gravou em outras versões como em espanhol? Esta é a memória de Bonnie Taylor Seu nome verdadeiro é Gaynor Hopkins Ela nasceu em Gales em 8 de junho de 1951 No seio de uma família amante da música Seu pai, Glendwin Hopkins, era mineiro de carvão E sua mãe, Elsie, era membro do coro da igreja E passou para os seus filhos uma grande paixão pela ópera e pela música em geral Além da futura cantora, seus pais tiveram mais cinco filhos Dois homens e três mulheres Assim que a primeira luz do dia apareceu em sua casa A música começava a tocar em um velho fonógrafo E não parava até o anoitecer As artistas preferidas da jovem eram Tina Turner e Janis Joplin E ela então passava o dia inteiro cantando e imitando-as Depois de concluir os seus estudos formais Ela começou a trabalhar em uma mercearia local E depois mais tarde como caixa de supermercado Quando tinha 17 anos Gaynor entrou em um show de talentos local Apresentando as canções Those Were These Days de Mary Hopkins E I Can't Stop Loving You de Ray Charles Chegando até a final E embora o primeiro lugar tenha sido dado a um sanfoneiro A menina ficou com o segundo lugar E muito feliz por se apresentar dessa forma Diante de uma plateia imensa O prêmio que ela ganhou naquela ocasião Foi apenas um par de moedas Mas para ela representou um despertar sincero E ela percebeu que definitivamente Queria se dedicar profissionalmente à música Pouco tempo depois No final de 1969 Juntou-se ao grupo Bob Wayne e The Daxes Como backing vocal E depois de estar com eles por dois anos Decidiu mudar o seu nome artístico para Sherilyn Davis Que o formou misturando os nomes De sua sobrinha e da sua tia favorita Já como Sherilyn Davis Ela formou a sua própria banda Chamada Imagination E eles começaram a fazer turnês pelos bares Pelos clubes de todo o sul do país de Gales Obtendo sucesso localmente Em 14 de julho de 1973 Quando tinha 22 anos Gaynor se casou com Robert Sullivan Um bem sucedido corretor de imóveis E também empresário Que já havia sido atleta de judô E até representou a Inglaterra Nas Olimpíadas de 1972 Dois anos depois Durante uma de suas apresentações com Imagination Que ela teve o seu momento de sorte Acontece que Roger Bell Caçador de talentos da indústria fonográfica Veio de Londres para ouvir um cantor De quem recebeu ótimas referências Roger entrou em um bar E coincidentemente Naquele momento A banda de Gaynor estava se apresentando O representante ficou impressionado Com a bela voz da menina E sem hesitar A convidou para ir a Londres Gravar algumas demos Alguns meses depois Gaynor recebeu um telefonema Da RCA Records Onde a informaram sobre o desejo De assinar um contrato com ela Mas também recomendaram Que ela mudasse o seu nome artístico Para um nome um pouco mais chamativo A menina que havia sido criada Em uma família com profunda fé Dentro da igreja protestante Fez uma lista de nomes retirados da bíblia em inglês E no final decidiu por Bonnie Taylor No final de 1975 Gravou o seu primeiro single Intitulado My My Honey Comp Que passou quase despercebido Apesar de ser uma música de grande qualidade Alguns meses depois Em setembro de 1976 Lançou a sua segunda música Lost in France Que seria o primeiro grande sucesso de sua carreira Vendendo rapidamente mais de 250 mil cópias E permanecendo por 10 semanas Nas paradas de todo o Reino Unido Tudo parecia um sonho para Bonnie Que não acreditava no sucesso da música Mas naquele momento Algo terrível aconteceu E que poderia ter encerrado A sua carreira para sempre Durante as gravações A cantora percebeu Que sua voz havia mudado um pouco E ela apresentava um leve desconforto Na garganta Pelo qual passou por vários exames médicos Para tentar identificar os motivos Bonnie Taylor descobriu então Que tinha grandes nódulos Nas cordas vocais E que eles precisavam ser operados Com urgência Após a operação Seu médico ordenou Que ela não falasse por várias semanas Para melhorar a sua recuperação Mas era impossível para ela Por isso sua voz mudou E permaneceu rouca permanentemente Inicialmente a cantora chorou Sofrendo bastante Acreditando que sua carreira havia acabado Mas longe disso Sua voz áspera Se tornaria a grande marca De sua carreira Sendo comparada a cantores famosos Com voz áspera Como por exemplo Rod Stewart Graças ao seu sucesso Bonnie Taylor foi nomeada Para melhor novo artista britânico No ano de 1977 E logo em seguida Lançou um novo single Intitulado More Than a Lover Mais que uma apaixonada Foi censurada por suas letras E isso afetou A sua ascensão nas paradas Embora também tenha conseguido Entrar no top 30 De todo o Reino Unido Em 4 de novembro de 1977 E com sua nova voz Foi então lançado no Reino Unido O single de Bonnie Taylor Intitulado Heart Take Também conhecido em português Como Dor no Coração Heart Take seria o seu primeiro Grande sucesso internacional A música foi lançada No início de 1978 Nos Estados Unidos E como uma curiosidade Neste país E ao mesmo tempo A cantora Johnny Newton Lançou a sua própria versão Da música Embora não tenha conseguido Ofuscar de Bonnie E ela rapidamente Alcançou os primeiros lugares Em todas as paradas De sucesso do Reino Unido Estados Unidos Alemanha França E Austrália Tornando-se também Uma música muito popular Na Espanha E em toda a América Latina Outro detalhe curioso Relacionado a essa música É que a cantora venezuelana Nancy Ramos Fez a sua própria versão Em espanhol Intitulada É muito tarde Esta grande canção Foi incluída também Em seu segundo álbum De estúdio O Natural Force Em 1978 Que também incluiu Outras canções importantes Como Heaven E Heat Are In Os próximos álbuns De Bonnie Taylor Não tiveram muito sucesso Nem em seu país natal Nem no resto do mundo Embora a título De curiosidade Em 1979 Ela gravou Uma canção Em espanhol Intitulada Sola La Oridia Del Mar Com a qual Surpreendeu a muitos Com a sua boa pronúncia Da língua De 1977 A 1981 Bonnie Taylor Lançou quatro álbuns Pela RCA Records Mas estava cada vez Mais desconfortável Com o rumo Que a sua carreira Estava tomando E a falta de sucesso E promoção Do seu trabalho posterior Por isso Quando o contrato Expirou Ela não quis renová-lo E decidiu mudar de cenário Tendo visto O enorme sucesso Que teve Trabalhando com O produtor americano Jim Steinman Ela decidiu procurá-lo Para trabalhar com ele E assinar um novo contrato Com a Columbia Records As duas primeiras canções Que Steinman Preparou para Bonnie Foram Have You Ever Sail The Way Uma nova versão Do grande clássico De cool dance E Going Through Em Demotions Que foram muito bem recebidas E renovaram a imagem Da cantora Em 1982 Steinman escreveu E produziu para Bonnie Taylor O que se tornaria O maior sucesso De sua carreira E uma das canções Mais famosas Não só nos anos 80 Mas de toda a história Da música A poderosa balada Total Eclipse Of The Heart Em português Eclipse Total Do Coração A música Foi um sucesso internacional Chegando ao primeiro lugar Nos Estados Unidos Austrália Canadá E Reino Unido Em seu auge O single vendeu 80 mil cópias por dia E aproximadamente 8 milhões De cópias no total Tornando-se Uma das canções De maior sucesso De todos os tempos A música consolidou Bonnie Taylor Como uma super estrela E também contou Com um videoclipe Memorável Feito pelo diretor De cinema australiano Rússio Mukari Também lembrado Por seu grande filme Highlander The Immortal O Highlander O Guerreiro Imortal O videoclipe da música Foi inspirado no filme Guerreiros do Futuro Future Rewards De 1976 Essa ótima música Foi rapidamente tocada Em vários idiomas Pelo mundo A título de curiosidade Jim Steinman Ofereceu essa canção Juntamente com Making Love Para que as incluísse Em um dos seus discos No entanto A gravadora Se recusou A pagar os royalties Por essa música Então ele as ofereceu A Bonnie Taylor E a Air Supply Este primeiro trabalho Com Jim Steinman Foi o mais bem sucedido De sua carreira Bonnie Taylor Foi convidada Para cantar Total Eclipse Of The Heart No Grammy Hours De 1984 Causando grande Sensação Naquele momento Graças a sua fama A artista Foi então oferecida Para representar A Inglaterra No prestigioso Eurovision Song Contest E a cantaram A música Para o filme 007 De James Bond Mas a cantora Recusou Ela disse Que as duas músicas Oferecidas Não eram boas O suficiente A música Que Bonnie Taylor Se recusou a cantar Para o filme De James Bond Foi então emprestada A Lenny Howe E renomeada Para Never Say Never Again Em 1984 Bonnie Taylor Gravou a música Here's Sheetscom Escrita pelo renomado George Morander Para a versão De 1984 Do filme De ficção Científica Metrópolis A canção Foi indicada Ao Grammy Award De 1985 Como melhor Performance vocal De rock feminino Também em 1984 Ela lançou Outra de suas Canções mais icônicas Holding Out For A Here Outra excelente música Criada também Por Jim Stelman E que foi incluída Na trilha sonora Do famoso filme Footloose Alcançando o topo Das paradas de sucesso A música foi incluída No sexto álbum De Bonnie Taylor Intitulado Sacred Dreams And Forbidden Do qual ela Também apresentou Uma Boa Música If You Were A Woman Escrita por Desmond Shield E produzida por Jim Stelman Curiosamente Desmond Shield Afirmou que Como não estava Totalmente satisfeito Com a letra da música Mais tarde A escreveu E a transformou Em You Give Long A Bad Name Que foi um grande Sucesso na voz Do Bon Jovi Em 1988 Bonnie Taylor Lançou seu sétimo álbum Intitulado Hide Your Head Que tem uma Grande particularidade Pois embora o álbum Não tenha ido muito bem Em vendas Várias de suas músicas Se tornaram grandes sucessos Quando interpretadas Por outros artistas Algum tempo depois Por exemplo A faixa título do álbum Why You Had Que foi um grande sucesso Para a banda The Rockies Em 1989 E a faixa Save Up All Your Tears Se tornou um grande sucesso Para Cher Também a música The Best Se tornou um grande sucesso Internacional Para a cantora Tina Turner Em 1989 Nesse mesmo ano Em 1988 Bonnie Taylor Se apresentou No histórico festival Inglês Acompanhando artistas Como Mike Love E Jefferson Starship E aqui ela teve Que enfrentar Uma situação inédita E muito incômoda Já que os milhares de participantes Não concordavam Que os organizadores Incluíssem música pop No festival E assim que a cantora Apresentou no palco Começaram a jogar Garrafas e bombas nela Inacreditavelmente Taylor se manteve firme E conseguiu terminar O seu set de músicas Mas o cantor Mike Love Não teve tanta sorte Seu show mal havia começado Quando ele foi atingido Com força na cabeça Por uma garrafa E forçado A ir embora do palco A partir dos anos 90 A popularidade de Bonnie Taylor Declinou na Inglaterra E nos Estados Unidos Então ela decidiu Se estabelecer na Alemanha De onde lançou Vários álbuns de sucesso Em países como Noruega Áustria Suécia E Suíça Bonnie Taylor Tem se caracterizado Ao longo de sua carreira Por sua grande versatilidade Tendo gravado em inglês Espanhol Francês E italiano E realizado duetos Com figuras icônicas E importantes Do mundo da música E dos mais variados gêneros Como Rod Stewart Cliff Richard Lucy Lawless Salvatore Adamo Mike Love Frank Miller Isso só para citar Alguns dos nomes importantes Uma curiosidade A esse respeito É que Bonnie gravou Em dueto Com o italiano Andrea Bocelli A música Live for Love Conhecida como Vivo per lei Ou Vivo por ela Mas devido a problemas Entre as gravadoras Essa versão Nunca viu a luz do dia No ano 2000 Ela foi convidada Para o casamento Dos atores Catherine Zeta-Jones E Michael Douglas E naquele dia Ela cantou para eles A sua famosa canção Total Eclipse of the Heart Em 2013 Foi selecionada Para representar O Reino Unido No festival Eurovision Com a música Believe in Me Na vida A sua música favorita De todos os tempos É River Deep Mountain Heights De Tina Turner Uma das poucas coisas De que ela se arrepende É de não ter tido filhos Sempre adiou Para o futuro E quando finalmente Decidiu tentar Já estava com 39 anos Conseguiu até engravidar Mas abortou E não conseguiu engravidar De novo Em 2014 A cantora Sofreu um dos maiores Golpes de sua vida Ao descobrir Que seu marido De 5 décadas Robert Sullivan A estava traindo E não com qualquer mulher Mas com uma De suas fãs Mais próximas Megan Pernod Que era uma Grande admiradora Francesa Da cantora Que acompanhava ela Em todos os shows E até criou um site Dedicado a artista Megan conseguiu Conhecer Bonnie Em 2012 E a partir daí Iniciou uma relação De amizade Com a cantora E seu marido Alguns anos depois Surgiu o caso Entre Megan E o marido Da artista Ela chegou a contar Todos os detalhes Do romance Em diversas entrevistas Escondendo-se E dizendo Que amava muito Robert Bonnie Taylor Resolveu Perdoar o marido Que negou As acusações Afirmando que Aquela mulher Era louca Em 21 de agosto De 2017 A cantora Cantou sua famosa Música Total Eclipse Of The Heart Durante um verdadeiro Eclipse total Do sol A bordo De um cruzeiro Da Royal Caribbean Bonnie Taylor É uma trabalhadora Incansável E nunca parou De lançar álbuns Seu último trabalho Foi lançado No ano de 2019 E foi intitulado Between the Earth And the Stars Embora a cantora Não tenha conseguido Ter uma música No topo Das paradas De novo Isso não foi demais Para ela Ela ficou longe De escândalos Atuando Gravando E viajando Pelo mundo todo O dinheiro Que ganhou Na década De 1980 Investiu Muito bem E hoje vive Confortavelmente Sendo dona De terras Na Nova Zelândia E também Em Portugal Também tem Mais de 20 Propriedades No Reino Unido Estábulos Fazendas E até uma pedreira Ela também Tem sido Uma proeminente Ativista De causas Beneficientes Apoiando a luta Contra doenças Como câncer E AIDS Participando De campanhas Contra o abuso De animais E apoiando As crianças Mais vulneráveis Em todo o mundo Muito bem Amigos Esta tem sido A lembrança Da inesquecível Cantora Bonnie Taylor Deixe-nos um comentário Sobre o que você achou Do vídeo O que você pensa Sobre essa incrível Cantora E qual é a sua música Favorita dos anos 80 E sobre quem você gostaria Que falássemos Nas próximas edições Do vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal E ativar o sininho De notificações Para ficar por dentro De nossas atualizações Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo